Para nós né, subindo é tudo à esquerda, aqui, tudo à direita, agora é tudo à direita. É, o sangue quer ser muito descido, eu estava no chão preso. Estou pegando o top aí, um desses aí, um desses top aqui, devagar. Ah, aqui é o lago, não dá para ver, não é o lago, tudo certo no caminho. É, o lago também está, mas é aquela história, depois tu cerca assim, enchendo, se baseando, como forma que você vai andando. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa noite!